Muito obrigada! Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo de Maru. Um show de alegria no seu rádio! Rádio Mangela FM, 103,7 A música que você gosta de ouvir toca aqui, 103,7 Rádio Mangela FM, Rádio Mangela FM Ah, que droga! O que você quer ouvir? Rádio Mangela FM, 103,7 Mais alegria no ar, com a rádio feita pra você! Rádio Mangela FM, 103,7 Sou muito apaixonado demais Faz o coração dele, né, mano? Você tá doido! Mangela FM, 103,7 A música que você gosta de ouvir toca aqui Mangela FM, 103,7 Mangela FM, 103,7 Mangela FM, 103,7 Mangela FM, 103,7 Você está ligado na Mangela FM Você está ligado na Mangela FM Oh, 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 oh Vou ter portado com você 103,7 E, Natal Alô galera, aqui é o Jorge E aqui é o Matheus A gente quer desejar pra vocês Um Feliz Natal E clima de Natal Boas festas pra você, nosso querido ouvinte Mangela FM F5 Mídia e Promoções Informa a Hora Certa Três horas e um minuto F5 Mídia e Promoções Nossa função é produzir qualidade Tudo o que você procura para divulgação, promoção e realização de eventos em um só lugar Gravações e produções de chamadas para rádio, TV e carro de som Criação de material gráfico e logomarcas com total agilidade E se você quer a melhor cobertura do seu evento, temos a melhor equipe de fotógrafos e cinegrafistas Para não perder nenhum detalhe A F5 Mídia e Promoções oferece assessoria artística e a melhor estrutura de som, iluminação, DJs e cantores para eventos corporativos e sociais Para saber mais, entre em contato no WhatsApp Oito meia, nove, oito, um, três, três, zero, meia, vinte e quatro Nove, oito, um, três, três, zero, meia, vinte e quatro Ou visite nosso Instagram Arroba F5 ponto Mídia Promo F5 Mídia e Promoções Nossa função é produzir qualidade Um novo ciclo se inicia hoje com a nossa cidade completando mais um ano de história repleta de conquistas O novo ano que se aproxima também nos dá a sensação de recomeço e enche nossos corações de esperança Depois de tempos tão difíceis que aos poucos e com a colaboração de todos vão sendo superados Mesmo em um 2021 tão desafiador, ainda podemos agradecer e celebrar grandes vitórias O nosso maior desejo é continuar trabalhando para cuidar da nossa cidade Para que você continue amando e sentindo um grande orgulho de ser daqui Feliz 131 anos Timon, Natal cheio de amor e paz Um feliz 2022 para todos os timonenses Natal é tempo de reflexão, partilha e união A Pax União deseja a todos que neste Natal possamos nos fortalecer e nos inspirar para transformar o mundo em um lugar melhor A Pax União é um feliz Natal e um bom ano novo Centro Mítico Irmã Bianca Quer o seu amor de volta? A Irmã Bianca traz a pessoa amada em três dias Através dos seus trabalhos garantidos e sigilosos Não deixe para amanhã o que pode ser resolvido hoje Venha fazer uma consulta diferente de todas as outras A Irmã Bianca faz o duplo para o amor Há mais de quarenta anos de experiência, de real aproximação e união de casal Dou garantia com seriedade dos meus trabalhos e soluções para todos os seus problemas Simpatia para todos os fins Venha fazer uma previsão para 2022 Consulta de cartas, buze e tarô Trabalhos de um bando em geral A Irmã Bianca atende todos os dias Das oito às oito horas Na rua Rui Barbosa Número novecentos e dois norte Entre a Clodoaldo Freitas e Avenida Campos Salles Próximo ao Sebrae No centro em Teresina Anote aí o WhatsApp da Irmã Bianca Oitenta e seis, nove, oitenta e oito, oitenta e um, noventa e sete, oitenta e dois Teresina Piauí Não confunda a Irmã Bianca com mistificadoras Alumínio Rei Indústria especializada na fabricação de panelas e utensílios para cozinhas Feitas com alumínio de qualidade Na loja da fábrica você encontra tudo para a sua casa e o seu comércio Panelas de pressão, frigideiras, formas para pizza e bolos Cuscuzeiras e acessórios para fogão no atacado e no varejo Visite a loja da fábrica Riba do Alumínio Rei Rua João Cabral, quatrocentos e dezessete Mercado Central Fone três dois 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 zero quatro 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 Olha aí gente Alô você de Timão e Resigamo Quer comprar calçados, confecções e os melhores acessórios A maior variedade em tecidos Então vem pra Big Loja Gente, estamos no coração de Timão Compre no crediário próprio Em seis vezes, sem entrada e sem juros No carnê dos cartões Tecidos, confecções, calçados, cama, mesa e banho Malas, tapetes, perfumes importados, relógios Vários acessórios e eletrônicos Tem torres de som, secador de cabelo, chapim e muito magro Vem pra mais nova, pra melhor Vem pra Big Loja Estamos no coração de Timão Com uma melhor oferta, a melhor qualidade Big Loja, as lojas ideal pra você Inaugurado Inaugurado O lojão das sacoleiras no primeiro piso do lojão visual Em frente à rodoviária de Timão Está inaugurado O lojão das sacoleiras tem tudo abaixo do preço Tudo com preço de atacado E revenda pra você abastecer a sua loja No lojão das sacoleiras No primeiro piso do lojão visual Em frente à rodoviária Você vai encontrar o melhor da moda masculina Feminina, adulto e infantil Com os mesmos preços das fábricas e feiras de Fortaleza Fortaleza, Goiânia, São Paulo, Pernambuco e mais E mais Estamos recebendo novidades e renovando os nossos estoques toda semana No lojão das sacoleiras No primeiro piso do lojão visual Em frente à rodoviária de Timão Em Timão agora tem Skill Burger Sua melhor opção em lanches de qualidade Vá lá e confira as nossas promoções Dois x saladas Mais duas batatas fritas Mais dois refrigerantes lata Por apenas R$19,90 No Skill Burger Você encontra também Três bramas Por apenas R$15,00 E a unidade Sai por R$5,50 Três magníficas Por apenas R$10,00 E a unidade Só R$4,00 Três devassas Por apenas R$17,00 E a unidade R$6,00 apenas Três estelas Por apenas R$21,00 E a unidade Só R$8,00 E três skol Por apenas R$20,00 E a unidade Só R$7,00 No Skill Burger Temos também Refrigerantes Sucos E o melhor espeto da região Sem falar no hambúrguer artesanal Skill Burger Sua melhor opção em lanches da cidade O Skill Burger Fica localizado na Avenida Três Esquina com a Rua do Fio Número 1730 No Parque Piauí Skill Burger Sua melhor opção em lanches da cidade Aqui toca o que você quer ouvir A programação que faz a diferença Sintonia total com você Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Mangela FM Mangela FM 103.7 Natal já chegou Ano novo vem aí Vamos nos dar as mãos Cantar e sorrir O amor e a união É o que importa afinal Nossa rádio deseja Um Feliz Natal Mangela FM Três horas e nove minutos Você está ligado na Mangela FM O tempo todo com você 103.7 Mangela FM 103.7 Mangela FM O sucesso toca aqui Mangela FM 103.7 Mais alegria no ar Com a rádio feita pra você 103.7 Mangela FM Mangela FM Mangela FM Our mission is about to begin Aqui toca tudo o que você quer ouvir Sintonia total com você Mangela FM 103.7 Então fica Fica bebê A sua melhor companhia Bom gosto e qualidade no ar É aqui Rádio Mangela FM 103.7 Muito obrigada Obrigada Que alegria Até você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Você está ligado na Mangela FM O tempo todo com você 103.7 E Natal Alô pessoal aqui é o nosso Antônio e eu desejo a você um Natal cheio de muita paz, saúde e muitas alegrias pra você E clima de Natal Boas festas pra você nosso querido ouvinte Mangela FM F5 Mídia e promoções informa a hora certa F5 Mídia e promoções Nossa função é produzir qualidade Tudo o que você procura para divulgação, promoção e realização de eventos em um só lugar Gravações e produções de chamadas para rádio, TV e carro de som Criação de material gráfico e logomarcas com total agilidade E se você quer a melhor cobertura do seu evento Temos a melhor equipe de fotógrafos e cinegrafistas para não perder nenhum detalhe A F5 Mídia e promoções oferece assessoria artística e a melhor estrutura de som, iluminação, DJs e cantores para eventos corporativos e sociais Pra saber mais, entre em contato no WhatsApp Oito meia, nove, oito, um, três, três, zero, meia, vinte e quatro Nove, oito, um, três, três, zero, meia, vinte e quatro Ou visite nosso Instagram Arroba F5 ponto Mídia Promos F5 Mídia e promoções Nossa função é produzir qualidade Um novo ciclo se inicia hoje com a nossa cidade completando mais um ano de história repleta de conquistas O novo ano que se aproxima também nos dá a sensação de recomeço e enche nossos corações de esperança Depois de tempos tão difíceis que aos poucos com a colaboração de todos vão sendo superados Mesmo em um 2021 tão desafiador, ainda podemos agradecer e celebrar grandes vitórias O nosso maior desejo é continuar trabalhando para cuidar da nossa cidade Para que você continue amando e sentindo um grande orgulho de ser daqui Feliz 131 anos Timon Natal cheio de amor e paz Um feliz 2022 para todos os timonenses Alumínio Rei Indústria especializada na fabricação de panelas e utensílios para cozinhas feitas com alumínio de qualidade Na loja da fábrica você encontra tudo para a sua casa e o seu comércio Panelas de pressão, frigideiras, formas para pizza e bolos, cuscuseiras e acessórios para fogão no atacado e no varejo Visite a loja da fábrica, riba do alumínio Rei, Rua João Cabral 417, Mercado Central, fone 3222-0444 Olha aí gente, alô você de Timon e Reziguem Quer comprar calçados, complexões e os melhores acessórios? A maior validade em tecidos? Então vem para a Big Loja Gente, estamos no coração de Timon Compre no crediário próprio Em seis vezes, sem entrada e sem juros No carnê, nos cartões Tecidos, confecções, calçados, cama, mesa e banho Malas, tapetes, perfumes importados, relógios Vários acessórios, eletrônicos Tem torres de som, secador de cabelo, chapim e muito magro Vem para a mais nova, para a melhor Vem para a Big Loja Estamos no coração de Timon Com a melhor oferta e a melhor qualidade Big Loja, as lojas ideal para você Inaugurado Inaugurado O lojão das sacoleiras No primeiro piso do lojão visual Em frente à rodoviária de Timon Está inaugurado O lojão das sacoleiras Tem tudo abaixo do preço Tudo com preço de atacado E revenda para você abastecer a sua loja No lojão das sacoleiras No primeiro piso No lojão visual em frente à rodoviária Você vai encontrar o melhor da moda masculina Feminina, adulto e infantil Com os mesmos preços das fábricas e feiras de Fortaleza Goiânia, São Paulo, Pernambuco e mais Estamos recebendo novidades e renovando os nossos estoques toda semana No lojão das sacoleiras No primeiro piso do lojão visual em frente à rodoviária de Timon Em Timon agora tem Skill Burger Sua melhor opção em lanches de qualidade Fala e confira as nossas promoções Dois x-saladas Mais duas batatas fritas Mais dois refrigerantes lata Por apenas R$19,90 No Skill Burger você encontra também Três bramas por apenas R$15,00 E a unidade sai por R$5,50 Três magníficas por apenas R$10,00 E a unidade só R$4,00 Três devassas por apenas R$17,00 E a unidade seis reais apenas Três estelas por apenas R$21,00 E a unidade só R$8,00 E três Skol por apenas R$20,00 E a unidade só R$7,00 No Skill Burger temos também refrigerante, sucos e o melhor espeto da região Sem falar no hambúrguer artesanal Skill Burger, sua melhor opção em lanches da cidade O Skill Burger fica localizado na Avenida 3, esquina com a Rua do Fio Número 1730 no Parque Piauí Skill Burger, sua melhor opção em lanches na cidade Centro Mítico Irmã Bianca Quer o seu amor de volta? A Irmã Bianca traz a pessoa amada em três dias Através dos seus trabalhos garantidos e sigilosos Não deixe para amanhã o que pode ser resolvido hoje Venha fazer uma consulta diferente de todas as outras A Irmã Bianca faz o duplo para o amor Há mais de quarenta anos de experiência, de real aproximação e união de casal Dou garantia com seriedade dos meus trabalhos e soluções para todos os seus problemas Simpatia para todos os fins Venha fazer uma previsão para 2022 Consulta de cartas, buze e tarô Trabalhos de um bando em geral A Irmã Bianca atende todos os dias Das oito às oito horas Na rua Rui Barbosa Número novecentos e dois norte Entre a Clodoaldo Freitas e Avenida Campos Sales Próxima ao Sebrae No centro em Teresina Anote aí o WhatsApp da Irmã Bianca Oitenta e seis nove oitenta e oito oitenta e um Noventa e sete oitenta e dois Teresina Piauí Não confunda a Irmã Bianca com mistificadoras O melhor Réveillon do Piauí em Maranhão Vai ser no Hotel Fazenda Portal da Amazônia Pacote completo com hospedagem Jantar especial E as bebidas inclusas durante a festa Só o maior hotel fazenda do Nordeste Proporciona uma festa como essa para você Os pacotes são limitados Só trezentos e cinquenta reais por pessoa Faça sua reserva nos telefones oito meia Nove nove um dezessete sete meia cinco quatro Ou três dois vinte e um cinco oito zero sete E vejam dois mil e vinte e dois No Hotel Fazenda Portal da Amazônia O seu lugar no meio da natureza Aqui toca o que você quer ouvir Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você sentir A programação que faz a diferença Sintonia total com você Fala que vai pro salão Vai pro salão Fala que vai pro salão Mangela FN Mangela FN Cento e três ponto sete Natal já chegou O ano novo vem aí Vamos nos dar as mãos Cantar e sorrir O amor e a união É o que importa afinal Nossa rádio deseja O Feliz Natal Mangela FN Quatro horas e oito minutos Você está ligado na Mangela FN O tempo tá no com você Cento e três ponto sete Rádio Mangela FN Rádio Mangela FN Cento e três vírgula sete Tchau 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 Tchau